Oi, tudo bem? Eu sou o Cleber Saidelis, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos falar sobre metais e vidros. Tudo bem, meus amigos, amigas, parceiros, parceiras do nosso canal? Nós estamos chegando na fase final da restalação daquela cristaleira e hoje eu quero falar de dois assuntos. Vamos fazer um programinha assim, bem rápido, com as dicas que, na verdade, gente, essa coisa aqui dos cristais, dos vidros, da cristaleira, isso aqui é um cristal bisotê. O que é o bisotê? É essa parte chanfradinha que tem aqui. A gente sempre fez um bisote, isso a gente faz em madeira também. E o importante desse tipo de coisa é que a gente praticamente não tem dicas disso, porque é muito difícil conseguir ou fazer uma restalação de uma cristaleira que tenha esse tipo de vitro, esse tipo de fechamento, digamos assim, de vidro. Vamos chamar de vitro, não exatamente um vitro, mas é uma coisa muito parecida. Antes de falar dos vidros, eu falo isso porque há muitos anos atrás eu fiz uma restauração de uma cristaleira igual a essa e tinha exatamente esse problema. E quando eu desmontei eu já senti assim que havia um problema na fixação dos vidros. E eu pensei, bicho, agora eu fixei tudo e levantei a porta e caiu. Para mim a sorte não quebrou. Mas então, por isso que eu quero dar algumas dicas aqui que eu acho que são bem pertinentes a esse trabalho. Antes nós vamos falar dos metais. Essa cristaleira tem puxadores diferentes, puxadores de gaveta e puxadores das portas, que são de folato diferente. Eles são de latão, com banho de bronze. Alguns deles tinham já um desgaste muito grande. Isso é importante. As fechaduras são várias. Fechaduras, eu estou trazendo apenas uma aqui. Que é isso aqui que a gente sempre comenta. É muito comum a gente fazer uma restauração de um móvel que tenha fechaduras e não conseguir fazê-las funcionar. Então isso, gente, é imperdoável em uma restauração. Ah, mas eu não sei digitar a chave. Vamos procurar. Porque a chave, ela é normalmente, ela é igual para toda a cristaleira e para todas as partes da cristaleira. Em razão do cuidado que essa família tinha com esse móvel, todas as fechaduras têm a sua chave. Isso é uma coisa muito importante. Mas isso é raro de encontrar. Então esse é o primeiro ponto. Não vamos admitir uma fechadura que não funcione. Certo? Bom, e tem alguns apliques também. Um aplique muito bonito na parte da frente da cristaleira, também latão, que tem algum desgaste, tá gente? Que tem algum desgaste. Mas isso, para nós e para os proprietários, enfim, faz parte da história do móvel. Isso é uma opção, ok? Bom, a nossa colega Carla Mark fez um trabalho, esse trabalho que vocês estão vendo aqui, fez para fazer a limpeza desses metais. Então ela usou 250 ml de vinagre e duas colheres de sal bem cheia num pote. E passou esse líquido em todos os metais. Deixou de molho! Deixou de molho. A Paula também é corrigindo. Deixou de molho. Alguns ficou de molho, outros se passa. Isso a gente pode fazer dependendo do vasilhema que a gente tiver. E uma escovinha para ajudar a tirar. Então deixa lá de molho um pouco, ou molha, né? Vem com uma escovinha, faz as limpezas. E depois tem um detalhe muito importante. Ao término do serviço, a gente tem que passar uma água. Porque o que acontece? O vinagre, ele é oxidante. Então se a gente deixar, se a gente não retirar o vinagre dessa superfície, ele vai voltar ao que se dá. Então isso é muito importante. Água corrente. Ou seja, embaixo de uma torneira, de preferência, e até com uma esponjinha daquelas verdes de lavar louça. Passa aqui até com sabão mesmo, não tem problema, mas passe bastante água corrente para tirar todo o vinagre que porventura esteja aqui nessa superfície. Certo, gente? Bom, isso é a nossa parte dos metais. Uma coisa bem simples, mas que tem muita importância. Esse móvel tem muitos metais. Vamos falar então do trabalho aqui com os cristais. Certo? Então, gente. Nós, que já tínhamos feito, já fizemos uma outra montagem, nós vamos começar então a nossa montagem sempre utilizando a parte do bisoteio, a parte que tem o trabalho, para baixo. Certo? Então nós vamos começar assim. A Paula vai chegar mais perto, vai pegar uns teques mais próximos, mas acho que vai dar para entender bem o que nós vamos fazer aqui. Então a primeira coisa, nós colocamos aqui na lateral. Certo? Depois nós vamos usar esse perfil. Antes, uma questão. Qual é o problema que a gente tem na montagem desse material? Nós usamos a outra vez que eu fiz, há anos atrás, eu usei massa de vidraceio para fixar os cristais nos perfis de bronze que tem aqui. Vou fazer essa fixação aqui. Porque aquele trabalho que foi feito naquela época, ele era um pouco diferente. Inclusive eu precisei fazer algumas peças dessas que estavam quebradas. Existem alguns amigos e parceiros que já fizeram esse trabalho, eu já vi fazendo, que acabaram usando silicone para fazer essa fixação. Nós vamos fazer hoje aqui sem nenhum desses materiais. Ao final nós vamos usar o silicone, mas por uma outra razão. Nós vamos ter aqui, então como vocês podem perceber, aqui nós temos uma borda de um centímetro, que é a borda de madeira. Então o que nós fizemos? Nós cortamos alguns sarrafins de um centímetro para distribuirmos aqui embaixo. Para que isso? Para nós apoiarmos. Agora vocês vão ver bem aqui. Então eu vou colocar aqui, certo? A primeira. Vou ver bem aqui o comprimento dela e vou colocar este pauzinho que vai ficar aqui. Esta madeirinha vai ficar aqui. Fazendo o que é? O alinhamento dessa superfície aqui com a superfície de baixo. Ele não vai cair. Isso me permite fazer isso. Colocar um segundo. E eu sempre tenho que cuidar porque ele tem uma diferença na ponta. Esta ponta aqui vai se conectar com outro metal. Já vou explicar isso. Então colocamos esta parte aqui. Vimos com outra. Colocamos aqui. Outro metal. Quer dizer, é uma coisa simples. É quase uma espécie de quebra-cabeça. Mas eu quero dar algumas dicas aqui. Agora a Nanda bota uma musiquinha. Enquanto a gente vai fazendo aqui, a Nanda bota uma musiquinha ali, né? Então como vocês podem ver, esta primeira estrutura está montada. O que vai fixar esta estrutura aqui é um baguete. Este baguete que tem, inclusive, os rebaixos que vão se encaixar nos perfis de bronze que tem aqui. Então eu já vou colocar ela aqui. Que é para a gente não correr nenhum risco, certo? Os preguinhos estão aqui. E vocês não vão assistir o vídeo se quebrando, certo? Vou apontar os preguinhos primeiro. O que é para a gente não correr? O que é para a gente não correr? E aí E aí O que é para a gente não correr? Relativamente fixado, nós vamos conversar aqui do leite. E agora nós vamos colocar a estrutura central aqui. Encaixamos. Agora, aqui, nós vamos colocar um outro sarrafinho aqui embaixo para nos dar o apoio. Vou colocar assim, nesse sentido. E agora nós vamos começar a montagem dessa parte mais complexa aqui. Bom gente, até aqui foi a parte fácil da montagem. Agora nós temos esta parte aqui que nós vamos fazer uma opção. Nós vamos montá-la fora e colocar inteira aqui. É a única maneira de nós fazer. Nós até tentamos fazer de outras maneiras, tentar botar uma parte, outra parte e tal, mas não vai funcionar. Então nós vamos fazer aí aquela nossa... A gente vai montando aqui, né? Fernanda, bota uma musiquinha ali e tal, para até a gente chegar ao final, certo? Se vocês verem aí uma mão diferente, é a mão da pauta, tá? Que vai aparecer de vez em quando aqui para ajudar, certo gente? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, fizemos aqui um processo maluco de engessamento aqui da nossa peça. Vamos tentar? Quero dizer para vocês que já é a terceira vez que a gente tenta, tá? Agora nós vamos desengessar. Já vimos que faltou, aqui caiu um, vamos tentar colocar de volta. Bom gente, como vocês viram, algumas dificuldades bem marcantes. Vocês viram as mãos a mais aí, que era da nossa colega Paula, que a gente, por algumas razões. A primeira delas é que o encaixe, ele é muito justo. Então a gente não consegue fazer o movimento com o vidro, para ele fazer esse movimento assim. Então nós tivemos que montar fora, fizemos todo aquele engessamento, colocamos aqui de volta, usamos uma outra fita para dar mais uma travadinha em alguns locais que não estão, digamos, bem fixos. Porque agora nós vamos fazer um truque que a gente tinha conversado lá atrás, que nós vamos usar o silicone. Esse silicone, ele tem uma função em vários momentos do nosso trabalho. O silicone, então gente, nós vamos usar de maneira muito com medida. Especialmente nos topos. Aqui não fizemos isso por uma razão, porque ele está de pé, então a tendência é descer. Mas aqui em cima, nós vamos dar uma pequena vedada com o silicone. Só que ele não pode aparecer, né? Aqui no nosso, para não borrar o nosso vidro. Fizemos então este canto, vamos fazer este outro canto. E vamos então para a colocação do nosso baguete, como ele tem essas duas marcas aqui, né? Então este baguete é do lado de cá e este é do lado de lá. E aí 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 E este é o nosso último baguete, que é o da cabeça. Bom, depois nós vamos retocar, fazer um retoque nesses preguinhos, mas o importante é isso aqui, está montado o nosso vitrô, um pouco complicadinho, como vocês viram, mas basicamente, o importante aqui é a paciência, como aliás, em todo o trabalho de restauração. A Paula está me mostrando aqui a outra que vai aqui embaixo. Então, vou mostrar para vocês a porta completa, certo? Esta é a porta pronta, que agora nós vamos usar então os baguetes para fixar esta almofada de madeira. Esta aqui nós vamos retocar aqui os nossos preguinhos e tal, para ver se este não vai se movimentar, os cristais aqui e tal. Este é um cuidado especial que a gente faz agora na montagem, certo gente? Então, como eu falei antes, este é um programa bem simples, só para a gente mostrar os detalhes que vocês puderam ver, que esta é uma atividade um tanto quanto complexa. Muitas vezes precisamos de quatro mãos. Agradecemos a presença então, as mãos da nossa colega Paula. Gente, a restauração de um móvel implica em uma faixa de trabalho que vai desde a desmontagem até esses detalhes que entram quase como um trabalho de vidro a ser. Então, a gente sempre diz que os restauradores, eles são generalistas. Não são nem marceneiros, nem restauradores, são generalistas. A gente precisa aprender um pouquinho de cada coisa. Porque a nossa função, gente, a função fundamental nossa aqui da Madeira Prima e o nosso compromisso, vocês já sabem, nós colocamos este compromisso aqui em todos os nossos programas, sempre no nosso encerramento. Mas antes, é importante saber que nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, você nos acha no nosso site, madeiraprima.com.br e lá no nosso site tem uma lojinha onde a gente até tem uns produtos lá e teremos o máximo prazer de recebê-los. E estamos aqui em Porto Alegre. Ah, estamos aqui em Porto Alegre, também me lembra a pau, aqui na Estrada da Serraria, para efetuarmos esse tipo de trabalho, para podermos restaurar móveis. Então, o nosso compromisso, gente, é sintetizado com uma frase que a gente repete desde o nosso primeiro programa. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde. Música 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 Música